Adolfo Campos, Afonso Mateus, Alexandre dos Santos, Aniceto Lopes, António Canoma, António dos Santos, Bernardo Pascual, Bruno da Silva, Juníncio Casimiro, Hermelina Freitas, Francisco Zaluca, Gabriel de Chassucanga, Garcia dos Santos, Gaspar Luamba, José Mateus, Jeremias Mateus, Julião Mateus, Catimixin, Wilson Costa, Mário da Silva, Pedro José, Rafael de Oliveira, meus manos estão convosco. Não há um momento, tem desaparecidos, desapareceram, polícia levou, não sabe, parte incerta. Mano, ninguém sabe onde eles estão, as mamãs estão a chorar. Abaião Moindo, Afonso Vemba, Agapito João, Agostinho Camuando, Alcibia Descopume, Cristóvão II, Correia Domingos, Daniel Silveira, Domingos Cardoso, Isaías Celestino, João Diniz, José Moraes, José Tinoco, Leonardo Eduardo, Lito António, Manuel Neto, Mário Cristo, Mário Paulino, Fuga Muzema, Niquel Constantino, Paulo Samagava, Pedro Ilica, Rodrigues Maumona. Mano, estou convosco. De longe, vos mando um bom valor. Terra, volta, acorda, é África, chegou o nosso momento. Estamos juntos, África, acorda, somos um, está, acorda. Vamos! Terra, volta, acorda, é África, chegou o nosso momento. E aí? Terra, volta, é África, chegou a nosso momento. E aí? O que é isso? 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 O que é isso?